E aí pessoal, vamos para mais um vídeo, hoje, mais umzinho sobre teste nobi, antes de começar vou mostrar aqui a formação e a posição, vai ser Konan, Tobe deitada, com chamas, vai ser essas posições aí, talentos, selamento, causar sono, combinho aqui do celestial, reflexão, invocação aqui do clone, e um sapinho aqui de invocação para ajudar no combo, vamos lá para a batalha então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Bom, então é isso, passamos bem de boazinha, só perdemos o tobe, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva ai para acompanhar os próximos vídeos, e até a próxima, valeu é nóis! Reflexão, invocação aqui do clone, e um sapinho aqui de invocação para ajudar no combo, então, vamos lá para a batalha então... E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti